UK Legg Oooooooooooooooooooo Oooooooooooooooooooooooooooooooooo Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo That's an absurdo 4 filhos no money neck Copo de lean Nossa toma dar o gol Ta baby diz que me quer Bande a ma sin Tamo a baga ma bro Não sei se vai me reirar Conto do drip Eu to metendo o som Mas 4 filhos no money neck Copo de lean Nossa toma dar o gol Ta baby diz que me quer Mas mesmo assim, tamo barrado, não sei se vou me reirar Conto do Drip, que eu to metendo, somos 4 filmes Vejo uma galha dizer que me leva a mandar puto e boca, mas nunca fazer Miga me reira, amanhã um fim da tarde tá escutar o som, tá banar a cabeça Se és um fake, brosa e desça, mas deixa eu se operar, vou nessa Senhor Jesus, escuta minhas presas, reira no canto que tem Quero um manicomio, eu dei, não para muito, bombamos every day Tem muito reira aqui, quer pausar com a minha clima Mente o dedo a baby, que me tem, me gris Cala pra puto skate, oh yeah, se eu é que tá vivendo, oh yeah Copo de lixo, tamo girinho, todos por si niggas querem vir contra mim Somos numa mesa, na cama é dividir, já sei quem é I am, my flow, ta leva ovo, fucking polo, sou gangsta boy, não tem mais como Uh 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 Sou uma squadra, fui no moneg, copo de linha, não estamos a dar, eu gosto Baby disse que me quente, mas não é assim, estamos a barrar, meu bro Não sei se vão me reirar, conto do drip, cota metendo Sou uma squadra, fui no moneg Sou uma squadra, fui no moneg.